O Corpo de Bombeiros foi homenageado na Câmara Municipal de Goiânia. Os seis bombeiros que participaram do resgate em Brumadinho estiveram presentes. Também marcaram presença na Câmara quatro dos seis cachorros que estiveram na cidade mineira. O Coronel Anderson Sirino, subcomandante dos bombeiros do Estado de Goiás, explicou a atuação na tragédia de Brumadinho. É gratificante para nós do Corpo de Bombeiros que é um reconhecimento do trabalho e dedicação com relação às nossas missões institucionais, nas operações de busca, de salvamento. Na Operação Brumadinho, assim que aconteceu o fato, no dia seguinte, o nosso comandante, com o apoio do governo, da Secretaria de Segurança Pública, enviou seis binômios, que são seis bombeiros militares e seis cães que operam nesse ambiente hostil. E lá nós tivemos a oportunidade de fazer buscas, salvamentos, envolvendo os cães. Auxiliares de autópsia de Goiás também foram homenageados. É um reconhecimento do nosso trabalho, do nosso esforço, porque o trabalho não foi fácil, foi bastante árduo, mas com o nosso conhecimento e a nossa capacidade, que a Polícia Técnica Científica de Goiás tem, soubemos terminar o trabalho e executá-lo da melhor forma possível. A homenagem é de autoria dos vereadores Cabo Sena, Felizberto Tavares e Rogério Cruz. Acho que isso é mais que uma justa homenagem, um reconhecimento, e eu quero parabenizar aqui a todos do Corpo Bombeiro que estiveram lá, ao cidadão Giovanni, que também esteve, se dispôs voluntariamente para estar nesse trabalho voluntário, e é isso que nós precisamos. Um Brasil só melhora com esse apoio voluntário, que todos nós brasileiros temos em visão de poder ajudar aqueles que precisam. É importantíssimo destacar essa sessão especial de hoje para os bombeiros, porque eles doaram as suas vidas ali naquela tragédia de Brumadinho. Para vocês que não conhecem, que não sabem, ali aquela lama tem um mau cheiro fortíssimo e causa problema de saúde. Então a Câmara Municipal hoje, ela entrega a esses guerreiros, a esses homens que doaram suas vidas ali, que para mim é uma bravura, um pequeno gesto de apoio a esses trabalhos, ou ao trabalho bonito do bombeiro. É um reconhecimento por parte da população goianiense, e dizer a ele, o mínimo que a gente pode dizer, como bem disse o comandante, é um estímulo de reconhecimento que com certeza reforça as ações positivas que o bombeiro, desde o seu simples soldado até o seu comandante-geral, faz o trabalho que ele vem fazendo com esmero, com resultado, com qualidade, dignificando a instituição, o corpo bombeiro, e sobretudo nós cidadãos, que a qualquer momento, caso necessitamos, a gente tem certeza que nós vamos ter o socorro imediato. Esses profissionais aí arriscaram suas vidas, abriram mão de estar com seus familiares, para estarem deslocando aí a outro estado, a outra cidade, para prestar aí o apoio, o socorro, que naquele momento o país precisava. Esse é um agradecimento em nome do povo goianiense, a todos esses profissionais aí, que estiveram representando o estado de Goiás, e também, obviamente, a nossa capital, Goiânia, nesse triste fato que aconteceu no nosso país.